Fala galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um unboxing mais um produto aqui que eu importei no canal esse daqui em específico foi da loja banggood também é parceiro do canal só que esse daqui eu comprei eles não me enviaram beleza então na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse produto caso você queira tá comprando queira tá vendo aí algumas informações tá na descrição do vídeo aonde eu comprei na loja que eu importei tá certo e também queria anunciar para você que tá rolando a rifa do xiaomi drone 4k também está na descrição do vídeo tá bom galera o grupo do whatsapp também está na descrição do vídeo tá bom então esse produto aqui em específico eu tive um problema com ele no código de rastreamento como vocês podem ver aí tem um detalhezinho que está em preto que o objeto não localizado no fluxo postal em abrir uma reclamação no site dos correios e o que me foi respondido foi como vocês podem ver aí do lado que o produto foi extraviado não me dei por vencido procurei outros meios e consegui resolver meu problema e tá aqui galera a encomenda chegou tudo tranquilinho vou estar fazendo aqui um boxing para vocês estou super ansioso recebi essa encomenda hoje no dia 2 de abril de 2018 é cheguei em casa que já estou fazendo um vídeo para vocês e como vocês aí do outro lado da tela tenho certeza também que está ansioso para estar vendo esse vídeo aqui do canal tá certo galera então se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para receber a notificação assim que eu colocar um vídeo novo no canal então fiquem ligados aí que nos próximos vídeos eu vou estar colocando aqui no canal um vídeo e como você possa estar resolvendo esse tipo de problema tá bom então sem mais delongas aí vamos embora para o vídeo que eu tô super ansioso galera vamos embora então galera como vocês podem ver aqui está o produto tá o código de rastreamento é ry 90 98 55 369 sg como vocês podem ver que foi declarado o valor de 21 dólares 79 cent eles colocaram como older né ticket prioridade aqui tá sem sem alteração nenhuma no pacote não veio rasgado não veio nada agora incrível que pareça como ficou esse produto aqui 180 dias sem eles entregarem o produto então sem mais delongas aí vamos abrir que o produto como vocês podem ver também no código de rastreamento que passou direto aí então tá aqui galera o tom esperado aqui para trazer para vocês para mostrar eles só colocaram isso daqui que eu creio que não vai salvar muita coisa aqui não mas enfim olha aí galera muito show de bola jogar aqui do lado esse daqui foi o o red que eu comprei o vermelho então tá aqui tudinho descrição mostra muita coisa veio lacradinho no plástico veio com essa varia aqui mas eu creio que não tenha danificado muita coisa galera porque ele vem numa bolsinha aqui tá descrição né a descrição algumas informações então vou estar abrindo para vocês então vou estar abrindo para vocês então galera se liga aí no talentinho abrindo o spark vamos tirar esse plástico aqui vamos tirar aqui o lacre ele vem aqui também do lado essa etiquetinha vermelha aqui tá dizendo que ele é o vermelho tá galera quando ele é o branco vem com branco e assim sucessivamente verde amarelo olha só galera como é o padrão da caixa então tá aqui galera então como vocês podem ver aí a caixinha é isso aqui deixa eu tirar ele é muito pequeno galera não dá nem para acreditar que o spark está aqui dentro vamos tirar também a bolsinha dele né deixar a bolsinha aqui do lado uma bolsinha top vamos ver o que tem mais aqui eu acho que isso daqui não tem nada não aqui são os manuais deixa eu botar aqui do lado aqui são ele vem ele vem eu já dei umas olhadas em alguns vídeos ele vem praticamente uma bíblia de manual aí então são várias línguas galera aqui são os manuais são em diversas línguas podem ficar tranquilo tá que eu vou dar uma lida nisso daqui vou ler isso daqui vou ler direitinho na verdade hoje em dia galera alguns vídeos que a gente vê aí no youtube a galera passando algumas informações pra gente como eu faço também nos vídeos passando algumas informações não é muito necessário olhar o manual não tá mas caso você queira tá olhando o manual tá aí à disposição tá bom então aqui a caixinha deixa eu abrir logo o drone aqui rapidinho uma caixinha muito pequenininha que aí já deixa ele aqui de ladinho olha só galera que coisa linda eu tenho a certeza absoluta que você que está assistindo esse vídeo não imagina o quanto esse drone é pequeno certeza absoluta olha só galera ele é muito pequeno muito pequeno mesmo dá nem pra acreditar nisso no na no vídeo ele fica muito grande então aqui tem a bateria né aqui tem essas eras elas são dobráveis você está colocando assim na hora de for voar com ele então ele isso aqui sem sombra de dúvidas foi uma jogada muito grande aí da dji é um drone muito bem prático é um pequeno aqui alguém bom dele tá bastante sensível vou tá colocou comprando a proteção para colocar aqui no limbo aqui tá bateria eu notei aí galera que tem algumas tem que fixar bem a bateria tá isso tudo eu vou passar para vocês então fiquem ligado aí no canal ele vem aqui com uma bateria extra tá ele vem aqui com a bateriazinha extra a bateria tem que ativar ela não vem não vai vir com luzinha nem nada então nem adianta vem aqui com uma sílica vem com uma hélicezinha na verdade são dois pares esse aqui um par e aquele dali então são dois pares de hélice extra tá ok extra ou extra é como vocês queiram aí eu falo extra falo extra as vezes entendeu mas não é a ver a mal não galera então aqui são dois pares essa caixinha que também é bonitinha então vamos ver aqui deixar aqui de lado vamos ver o que que tem mais aqui dentro dessa bolsinha aqui nessa bolsinha que tem um zíper esse zíper ele vem com o cabinho vem com o hub né para carregar até três baterias aqui na bolsinha desculpa aí galera acertei na câmera não tem mais nada aqui na bolsinha aqui na lateral também não tem nada também nada aqui na lateral é uma mala show de bola um padrão aí com certeza que onde você chegar com essa maletinha aqui as pessoas já vão te olhar aí mano maluco é finista esse aí com a maletinha maletinha do 007 brincando galera aqui está o controle deixa eu tirar aqui no o talento mais uma espuminha vou tirar aqui daqui é a fonte né para colocar aqui no no hub pega aqui ó aqui pega aqui é a fontezinha que são os protetores de hélice deixa eu abrir aqui para vocês verem o protetor de hélice vem dois pares em dois aqui e aqui tem mais dois galera eu tenho um drone aí 4k e assim eu comprei também canal são duas coisas totalmente diferentes estado de drone e eu trouxe para um canal também estava esperando esse daqui produto produto também me drone também muito bom aqui tá o cabinho de força né difícil de sair aqui o cabinho de força vem com um protetorzinho aqui do cabo de força para você ligar aqui na fonte e aqui na fonte também você consegue carregar o o seu controle tá certo então você enquanto está carregando a bateria que também tem mais uma sílica enquanto está carregando a bateria você também carrega o controle e aqui está o controle galera ó que não tem mais nada dentro da bolsa está o controle com a proteção do controle ó galera muito muito maneiro cara a pegada dele é muito firme aqui você abre para você colocar o seu celular certo aqui são as antenas as anteninhas são direcionáveis e ela não vai mais para lá não vai mais só vai para frente então você pode você utiliza elas assim ó dessa forma tá galera não vai mais para lá só vem para cá que a posição de você guarda e para frente e você utiliza elas assim tá aqui é a parte de onde você vai filmar fazer a filmagem aqui é para tirar foto aqui é um botãozinho aonde provavelmente você vai escolher aí no aplicativo qual função você queira aqui é para cima para baixo drone e aqui é para girar em 360 graus né que ele gira assim no eixo e aqui a parte da que você gira para cá ele vai para cá para cá ele vai para cá para frente e para trás aqui a parte de onde você vai colocar o cabinho usb né então micro usb para você está colocando no controle no médio que ele vem aqui do lado seria mais interessante mas enfim não atrapalha não que o celular ele pega bem nessa posição aqui então não vai atrapalhar e ficou uma pegada muito boa galera ele é esse drone aqui você pode estar utilizando ele voando com ele com 33 tipos que você tem tipo de de voos que você pode estar fazendo aí ou você pode voar somente com o drone que é por gesto ou você pode voar com o seu celular que aí é limitado a mais ou menos 50 metros que você vai conseguir atingir com o drone e pelo controle zinho que se você está voando com o controle você está chegando aí a mais ou menos uns dois quilômetros segundo o fabricante então é isso aí galera gostei muito do produto fala galera espero que vocês tenham gostado do vídeo gostei muito desse produto se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal se você não for inscrito não esquece de ativar o sininho senão você não vai receber a notificação assim que eu vou colocar um vídeo novo no canal tá bom se você tem alguma dúvida alguma sugestão ou elogio alguma crítica deixa aqui embaixo no comentário que eu vou estar vendo para vocês e respondendo assim que possível tá bom galera então obrigado pela companhia de todos vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço E aí